Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos conversar com o jurista e professor de Direito Joaquim Falcão. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Doutor em Educação pela Universidade de Genebra e mestre pela Escola de Direito de Harvard, ele é um dos mais respeitados nomes do país quando o assunto é a Constituição e o Supremo Tribunal Federal. Falcão é professor titular e diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Também já foi conselheiro do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Colaborador ativo de diferentes veículos de comunicação do país, publicou vários artigos e livros jurídicos, em especial sobre a atuação do STF e sua relação com a sociedade e com os demais poderes da República. Para entrevistá-lo, convidamos a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e o advogado e conselheiro da OAB do Distrito Federal, Leonardo Mundim. Sejam todos muito bem-vindos ao Justiça Viva. Obrigada. Obrigado, Luiz. Professor Joaquim Falcão, o senhor costuma citar em suas entrevistas dados que mostram o caminho que foi trilhado, sobretudo pelos países do Ocidente, digamos assim, na direção da democracia a partir do século passado. Tomando por base esse período histórico, que importância o senhor considera que teve o poder judiciário no fortalecimento do processo democrático no Brasil? A gente está vendo as questões, a maioria das grandes decisões nacionais acabam chegando ao Supremo. O importante é que isso não é um fenômeno somente nosso. Você está vendo com o Trump, várias questões vão chegar no Supremo americano. Angela Merkel teve que enfrentar decisões do Tribunal Constitucional de lá. E, Luiz, pela primeira vez, o Supremo da Inglaterra interferiu no parlamento sobre a decisão de sair do Brexit ou não. Quer dizer, então, os padrões estão mudando. E o Brasil não é uma ilha isolada nisso. A democracia começa com a importância do parlamento, século XIX, século XX a importância do executivo, século XXI, talvez, não sabemos ainda, mas provavelmente vai ter um protagonismo maior do judiciário. Como vai ser, eu não sei. Professor, dentro dessa questão do protagonismo do judiciário preconizado pelo senhor para o século XXI, nós vemos que algumas questões têm apresentado mais o judiciário à sociedade e apresentado mais a sociedade ao judiciário. Como exemplo, a transmissão ao vivo de julgamentos através da TV Justiça, as audiências públicas que começaram em 2007 e agora são relativamente comuns em casos de complexidade naquela corte. E o senhor tem alguns artigos publicados a respeito da tomada de decisões e a participação da opinião pública ou a influência da opinião pública nesse processo de tomada de decisões judiciárias. O que o senhor teria a dizer sobre esse novo momento que estamos vivendo a partir dessa maior interação entre o judiciário e a sociedade? Leonardo, eu vejo três fatores básicos aí nessa interação, nesse diálogo que eu chamo disso tudo. De primeiro, o próprio conceito de democracia, porque democracia é eu querer participar das decisões. Então, a participação é inerente da democracia. No segundo, é que nós estamos vivendo um período, espero que se estenda, de ampla liberdade de expressão, de ampla liberdade de conhecimento acadêmico, de imprensa. Então, é liberdade de comunicação. Então, esse é um segundo fator importante. E o terceiro, é que a tecnologia tornou fácil a comunicação. Não é mais uma comunicação embolada, técnica, misteriosa. O brasileiro quer saber como se faz justiça e quer saber de forma simples. Justiça, eu costumo dizer, é um gênero de primeira necessidade, como educação, como saúde. Você que foi um dos pioneiros dessa atuação junto ao Supremo, você sabe como isso é importante, não somente para a opinião pública, mas para o magistrado, para o juiz, se informar também. Informação não é somente através do livro de direitos. Olha que eu sou professor de direitos. Mas é também através das mídias sociais e das diversas fontes de informação. Isso muda o mundo. Pegando um pouquinho aquilo que o Luiz mencionou no início, eu queria, nós estamos falando do diálogo do poder judiciário com a sociedade, mas eu acho que seria extremamente importante tocarmos no ponto do diálogo do judiciário com os demais poderes. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão do pacto federativo, do pacto republicano, em que contexto se deu o pacto republicano e qual é a colaboração do pacto republicano, desse diálogo entre os três poderes, para a concretização da justiça brasileira. Os poderes, eles convergem e divergem, convergem e divergem. Democracia é manter esse sistema. Não é para que estamos todos de acordo ou estamos todos divergindo. A democracia é um processo. Nesse processo, nós temos tanto que estimular o debate, a discussão, como ter pontos de convergência. Então, a ideia do pacto, isso foi até com o ministro Jobim, Márcio, era dizendo o seguinte, tem certos assuntos que são assuntos que não são de interesse partidários. que não são de interesse de corporações. São assuntos que eu chamo de interesse do Estado, que é algo maior do que os seus segmentos. Então, sempre que for possível, vamos fazer um esforço para saber onde é que a gente está convergindo. E aí não é partido, não é líder. Eu acho que o Brasil, nesse momento, nesses últimos tempos, está precisando de momentos de, olha, vamos fazer um freio de arrumação de convergência, estimulando sempre a divergência. Então, o pacto nasceu de uma forma simples, Gisele, que é o seguinte, vamos ver no Congresso quais são aqueles projetos capazes de já ter algum consenso. E vamos fazer um acordo entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que não precisa ser o Pacto da Vida ou o Pacto da Eternidade, mas pacto que acumulem e faça o Brasil ir para a frente. Bom, professor, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. Nosso entrevistado de hoje é o jurista e professor de Direito Joaquim Falcão. Professor, muitos constitucionalistas no país e juristas, de modo geral, afirmam que o Poder Judiciário só se tornou independente, de fato, a partir da Constituição de 88, que a nossa Constituição garantiu, naturalmente, entre outras coisas, a autonomia financeira e a iniciativa de leis que diziam respeito, naturalmente, ao próprio Poder Judiciário. O senhor concorda com essa visão? Qual a memória que o senhor tem dessa época e desse processo que levou o Judiciário a ter, de fato, essa autonomia? E em que medida isso contribuiu também para a concretização do mandamento da separação dos poderes? Eu quero fazer uma separação, uma distinção, que é o Judiciário é muito complexo. Então, tem instituições, são 96 tribunais e tudo. A independência deles depende, não somente do desenho da Constituição, mas do desempenho das pessoas. Então, você vê que, durante os anos militares, você teve gestos de independência total, como o Adalto Lúcio Cardoso, que tira a toga, você tem um Evandro, você tem um Vitor Nunes, etc. Então, as instituições são feitas muito por pessoas. De 88 para cá, a gente tem um programa na FGV de História Oral e a gente tem os depoimentos dos ministros todos. Então, você vê que, de 88 para cá, existe uma conscientização, não do ministro em si, mas da população e das instituições em si. E aí o Supremo vai se consolidando. Então, eu não debito a um período, eu prefiro ver um processo. E o processo hoje é de uma crescente independência, alguns acham até um pouco demais, do Supremo. Mas a gente está no caminho certo. Professor, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos vários livros, teses, monografias, a respeito da história pessoal dos justices, que são os ministros da Suprema Corte, e como isso pode repercutir nas decisões que tomam. Tendo em vista que, certamente, que a experiência vivida por cada um dos ministros acaba por influenciar a maneira como interpreta os fatos e como ele interpreta as normas. O senhor acha que falta no Brasil uma avaliação mais completa na esteira dessa que tem sido feita de modo excelente pela fundação, onde o senhor é diretor da faculdade? E até complementando, se me permite, a pergunta do doutor Leonardo, porque o fato da imparcialidade, que é uma garantia prevista na Constituição Federal, de que as decisões, os juízes, atuem com imparcialidade, isso não significa que eles não estão autorizados a realmente aplicarem toda essa vivência pessoal e de trajetória, tanto profissional, quanto em diversos aspectos da vida, nas suas decisões. É impossível, não é, Gisela? A gente não pode se separar de nós mesmos. Quer dizer, o Pertence tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, os juízes não decidem com o pé na lua. Os juízes decidem com o pé aqui. É um ser humano juiz, né? É um ser humano. Eu não posso deixar de ser o que eu sou. Quer dizer, minha religião, minha formação, meus valores. Tem uma frase do educador Paulo Freire, que eu gosto muito, eu fiz uma adaptação. Antes de ler a Constituição, a gente tem que ler o Brasil. Porque as pessoas têm que ler aonde elas estão. Eu acho inevitável. As pessoas se revelam nos seus votos. Eles têm que buscar sempre um fundamento constitucional. Quer dizer, não é... Simplesmente uma opinião sem qualquer... liberou. Não, é uma opinião que é construída, mas que ela é influenciada. Na visão do senhor, essa transparência que adveria de uma verificação da previsibilidade sobre o posicionamento dos ministros, ela também reflete de modo importante na democracia? Você falou aí numa palavra importante que é a previsibilidade, né? Quer dizer, uma das funções do Supremo é assegurar uma certa previsibilidade para que eu possa me comportar dizendo, não, eu já sei que isso é... O caso Alberto, direito, ministro, querido amigo, ele dizia, mas jurisprudência é para ser mudada. O que dificulta tudo? Mas hoje em dia a gente não pode... Os estudos estão avançadíssimos. Nós já temos estudos com o professor Ivar Hartmann e Fernando Leal em que estamos desenvolvendo softwares para não fazer uma previsibilidade total de como vai ser decidido. Mas nós temos na nossa escola o principal banco de dados sobre o Supremo. Nós temos o principal banco de dados sobre o STJ e eu vi aqui uns numerozinhos que é o seguinte. No STF, no Supremo, eu posso ter no meu banco de dados o segmento de 20 milhões de andamentos, de 88 até agora. e eu posso cruzar isso por variáveis. Se é o ministro, tipo de ação, tipo de andamento, o STJ é mais complicado porque é muito maior. Então, aqui eu tinha visto que são 80 milhões de andamentos. no STJ são 6 milhões de partes, no Supremo é menos de 2. Mas, o software já permite eu cruzar isso e retirar a inteligência. Eu posso, por exemplo, hoje, tranquilamente, prever quantos dias deve ficar um alto concluso ao ministro tal? Porque eu tenho o track record dele. Está certo? No STJ fica 58 dias em geral concluso a média de todos os andamentos. E eu posso ver isso por ministro. Não quer dizer que vai ser assim. Mas eu começo a ter parâmetros que possa aperfeiçoar a previsibilidade. direito o advogado o estudante de direito ele vai ter que ser programador. Ele vai ter que saber a tecnologia. Ele vai ter que saber estatística. Está certo? Porque isso vai moldar o conhecimento dele. Isso é fundamental. Bom, professor. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, o nosso entrevistado é o jurista e professor de direito Joaquim Falcão. Professor, o senhor sempre tem chamado a atenção por meio de artigos e manifestações públicas sobre a questão do acesso público e da transparência no poder judiciário, a transparência no processo decisório. E o senhor sempre cita a TV Justiça como um exemplo de transparência, inclusive dizendo que a TV Justiça colocou o Brasil numa posição pioneira nesse sentido. em que medida o senhor considera que a democratização do acesso público à informação auxilia a democracia no Brasil, a consolidação democrática? A TV Justiça e honra se faça ao ministro Marco Aurélio e a Fernanda Henrique que foram fazer, é um ato de ousadia, de uma democracia jovem e que levou a sério a ideia de transparência. Não tem, o México tem, mas não funciona bem. Eu fui ao México ver, diferente nosso, em vez de ter aumentado a credibilidade e a importância, tem sido meio complicado lá, isso. A Inglaterra agora, eles começam a transmitir, essa última decisão foi transmitida e na Inglaterra você pode fazer vídeo on demand. Você chega, você paga uma taxa e eles lhe mandam o link da sessão que você quer ver. Esse debate está nos Estados Unidos e vai estar em todo o mundo. Então, essa aí, essa transparência, ela é necessária. O outro lado da sua pergunta, que é o acesso, tem uma pesquisa que nós fizemos com Armando Castelar e Fernando Holanda sobre quem acessa o judiciário com base em dados do IBGE. E a pesquisa é muito clara. Não é quanto mais rico mais você procura, não é a renda que define, mas a educação. Então, quanto maior o nível educacional da pessoa, mais ele procura a justiça. O segundo é que quem procura a justiça, em geral, gosta e volta. Lamenta atrasos, lamenta isso, mas por quê? Porque se não vai para a justiça, vai ter que disputar na rua ou pela lei do mais forte. E o terceiro, nós vimos assim, quais as áreas que o brasileiro procura, não é? as mulheres litigam mais por questões de consumidor. Por que será, não é? E os homens por questões trabalhistas. Então, tem até uma certa repartição assim, do acesso. Esse acesso vai ser inevitável. Nós estamos numa era da judicialização. O judiciário está abarrotado de questões para serem decididas. Então, a pergunta que eu gostaria que o professor Joaquim Falcão se debruçasse agora é exatamente sobre a mudança de postura de atuação do próprio poder judiciário frente a essa nova atuação da sociedade que demanda cada vez mais. E que está cada vez mais controlando mais e se interessando mais por esses temas. eu participei na época do Helio Beltrão e do Piquet Carneiro e de outros colegas nossos da criação que a gente chamava de juizado de pequenas causas. Os precursores. Small claim courts. E foi um sucesso. Agora, o que a gente está assistindo hoje é o fracasso do sucesso. Por quê? Porque que era para ser uma justiça rápida hoje em dia você tem recursos em cima de recursos a justiça os juizados especiais não dão conta da demanda você sabe que hoje em dia uma das maiores origens de demanda isso também foi por números no Supremo é consumidor por quê? Porque consumidor vai via juizados então você aí desfoca a ideia de juizado o que tinha que ser rápido com essa patologia recursal de recursos em cima de recursos eu acho que esse é um problema que o judiciário tem que enfrentar rápido se quiser estar sintonizado com a sociedade professor o senhor teve no início do conselho nacional de justiça o senhor esteve lá por quatro anos participou ativamente do processo de construção do CNJ que memórias o senhor tem desse período houve muita reação me recordo muito bem quando iniciaram as discussões para a criação do conselho como foi construir o conselho nacional de justiça soluções nós temos para todos os problemas agora a estratégia para implementar a solução é que há dificuldade e foi o que ocorreu com o conselho nacional de justiça sabe calidoscópio de repente teve uma configuração que deu certo qual foi Márcio Tomás Bastos do PT no Ministério da Justiça Nelson Jobim do PMDB no Supremo na presença do Supremo José Jorge Vasconcelos do PFL como relator no Senado estava lá os principais partidos e forças políticas então o que foi interessante nesse processo é que os três tinham representatividade política e estavam querendo o mesmo objetivo então teve um processo de negociação primeiro interno para fazer esse projeto mas vinha com muita força porque vinha dos partidos políticos principais e líderes agora teve muita dificuldade quer dizer os juízes achavam que era uma interferência indevida principalmente porque iam ter representantes do Senado e da Câmara foram até o Supremo arguindo que feriam a cláusula pétrea da separação dos poderes Peluso foi decisivo porque disse não não se aplica a esse caso agora foi um processo voltando a uma pergunta que vocês me fizeram em que tem certas questões que são de interesse do Estado e não dos partidos ou dos grupos ou das corporações a eficiência do judiciário hoje é uma questão de interesse do Estado como foi lidar com a necessidade de conquista de um espaço institucional e até político especialmente frente a autonomia constitucional dos tribunais com as quais com a qual eles já estavam acostumados difícil muito difícil porque a primeira pauta nossa foi uma pauta que era contra o nepotismo e contra os adicionais de remuneração então você pode imaginar a oposição que se teve nisso aí mas a composição estava muito unida sobre essas questões e tanto que hoje em dia o nepotismo é um ganho e os adicionais eu acho que tentam criar um adicional aqui um adicional ali mas eu acho que a médio prazo isso vai ser resolvido porque a sociedade tem que ter nitidamente qual é a remuneração necessária e devida para o magistrado professor infelizmente o nosso tempo acabou nós agradecemos a presença do jurista e professor Joaquim Falcão da consultora jurídica Gisele Reis e do conselheiro da OAB do Distrito Federal Leonardo Mundim você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no Youtube o endereço está aí na tela até o próximo programa tchau